Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Passa o dia, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia 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 Sozinho, pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Fico sozinho, pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu astral Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber E o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade De amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer De novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater As quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa e a panela É a chama e a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou louco você Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater As quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa e a panela É a chama e a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Que a gente se encaixa é a tampa e a panela É a chama e a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Vê se larga de besteira Tô aqui dando boleira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando, sobe Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando um raiz Todo caso perde medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração Vê se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando, sobe Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando um raiz Todo caso perde medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa, por favor não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor e abra de uma vez E arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão de um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la do quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto E vou gritar Te amo demais Vem amor e abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão de um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Obrigado Pra nunca mais me dizer adeus Obrigado Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você recebeu quando eu chorei por você A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar, se você quiser ir Pode vir de água, deixe meu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar, pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir, pode vir de água, deixa eu lutar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos Vamos viver em meu lar, vamos знаем Vamos viver em meu lar Bom deck, porque eu quiser ir,שוב Pode brincar, eu te conheço sem jogar seu jogo Sei que você vai se queimar, sei que não aguenta fogo E vai quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos Ou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal Pode brincar, eu te conheço sem jogar seu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo E vai quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos Ou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Não há disfarce esse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo se revela Em um simples gesto Qual será sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do meu coração Esse desejo se revela Em um simples gesto Qual será sua intenção Qual será sua intenção Meu vício Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração 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 Você quer voltar, quer me convencer De te perdoar, mas perdoar o quê? Eu já me esqueci do que você me fez Mas eu não consigo mesmo te odiar O meu corpo perde pra sentir o teu Minha boca perde por um beijo seu Eu já não discuto com meu coração Outra vez me entrego pra essa paixão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Bem sabendo o que me tem na mão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de noite e de noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Não resisto essa louca paixão Meu corpo perde pra sentir o seu Minha boca perde por um beijo seu Eu já não discuto com meu coração E outra vez me entrego pra sentir o meu peito e não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Vem sabendo o que me tem na mão Vem sabendo o que me tem na mão Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Não resisto essa louca paixão Yeah, não resisto essa louca paixão Yeah, não resisto essa louca paixão Não para de juver E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E macolava a paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de juver E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho, falta de carinho Se eu te magoei Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Baby, as palavras estão mudando As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria Falar do meu amor Abertamente sim Ir até o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho Te olhando feliz O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Baby, as palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas As explicações são vagas Só eu sei como eu queria Falar do meu amor Abertamente sim Abertamente sim Abertamente sim Ir até o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que mereço ser feliz Que mereço ser feliz Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Seria tão bom Só eu e você Mas te faço sofrer E é sem querer Eu fujo da dor Eu tenho pavor Na solidão Me perdoa o coração Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Como no espelho Te olhando Vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu estou sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes Eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes Eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Chora e chove Chora quando você sobe Chora e a dor quando se esconde Chora e só de te querer Chora e chove em mim você Achei que fosse fácil amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho flor Pra que ele veja acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada gota que chover Amor molha você Juro eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor te ter Chove quando você sobe Chove amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você Chove quando você sobe Chove amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você Chove, chove em mim você Se achar você, volto só um pouquinho flor Pra que ele veja acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada cor tá aqui chover Amor molha você Juro eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor te ter jovem quando você sobe Jove amor quando se esconde Jove só de te querer Jove, jovem em você Jove quando você sobe Jove amor quando se esconde Jove só de te querer Jove, jovem em você Jove quando você Jove quando você sobe Jove amor quando se esconde Jove só de te querer Jove, jovem em você Jove, jovem em você Jove, jovem em você Jove, jovem em você Tô sentindo raiva nesse seu olhar Que jeito mais bobo de me castigar Eu sei que fui grosso Mas saiu assim É sempre que você não acredita em mim E me manda embora Dizendo que não rola mais Sei que não sou santo Nunca fui um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo Sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer Você me abandona Me deixa o pó do caco Me manda pra lona Aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo o topo Tô rindo pra não chorar Essa indiferença A paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante É eu pra cá Você pra lá Sei que não sou santo Nunca fui um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo Sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer Você me abandona Me deixa o pó do caco Me manda pra lona Aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo o topo Tô rindo pra não chorar Essa indiferença Essa indiferença A paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante É eu pra cá Você pra lá Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo o topo Tô rindo pra não chorar Essa indiferença A paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante É eu pra cá Você pra lá Pra ficar bonito assim ó Mãozinha pra cima Tá na hora de você Voltar pra mim E dar mais uma chance Pra nós dois Meu bem A gente já se machucou demais Está na hora de voltar atrás Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você Você de mim Pra que fazer de conta Que já não dá mais Está na hora de voltar atrás E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa viraça Já perdeu a graça Chega de solidão Melhor deixar falar a voz do coração Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você Você de mim Pra que fazer de conta Que já não dá mais Está na hora de voltar atrás Está na hora de voltar atrás E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa viraça Já perdeu a graça A nossa viraça Já perdeu a graça Chega de solidão E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está na cara, está na cara, está na cara, está na cara A nossa viraça Já perdeu a graça Chega de solidão A nossa viraça Já perdeu a graça Chega de solidão Que a nossa viraça Já perdeu a graça Chega de solidão Essa é pra agitar viu moçada Eu quero ver todo mundo pulando que nem louco agora Bom, essa música foi interessante A gente, desde o dia que a gente falou Vamos gravar o dvd, a gente colocou ela no repertório Como a gente é de Itumbiara, ela fala de um monte de cidade Fala que o caboclo volta lá pra Itumbiara Então a gente vai cantar agora Paixão Goiânica Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo, sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu não quero saber Te peço milhões de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo, sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Só eu sei O quanto eu te amo e te quero Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém Só eu sei O quanto eu te amo e te quero bem Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém Mudei meu destino, mudei minha direção Tô pagando caro pra chamar sua atenção Na selva do desejo, fiz uma estrada Pra cruzar com você em altas madrugadas Já fiz canções de amor Chorei de saudade e dor e você nem aí Quando me vê Quando me vê, finge que não me conhece Quando sai, esquece que eu estou aqui Só eu sei O quanto eu te amo e te quero bem Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém Só eu sei O quanto eu te amo e te quero bem Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém Mudei meu destino, mudei minha direção Tô pagando caro pra chamar sua atenção Na selva do desejo, na selva do desejo Na selva do desejo, fiz uma estrada Pra cruzar com você em altas madrugadas Já fiz canções de amor Chorei de saudade e dor e você nem aí Quando me vê, finge que não me conhece Quando sai, esquece que eu estou aqui Só eu sei O quanto eu te amo e te quero bem Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém Só eu sei O quanto eu te amo e te quero bem Só eu sei O quanto é triste amar e ficar sem ninguém No, 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 no Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração E você tá com sintoma de paixão Que é quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E tá querendo te amar E tá querendo te amar Yeah, yeah Quantas vezes a gente ama E percebe que só se engana Mas pela primeira vez eu não me enganei Hoje tudo parece um sonho Mas você teve medo de acreditar E se enganar outra vez Esse medo te levou embora Mas não há nada pra você lá fora Esse amor não vai te deixar E você vai ver, vai acreditar O amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida Deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desnudar de você O amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida Deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desnudar de você Esse medo te levou embora Mas não há nada pra você lá fora Esse amor não vai te deixar E você vai ver, vai acreditar Um amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida Deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desfrutar de você Um amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida Deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desfrutar de você Um amor de verdade não tem despedida Deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desfrutar de você 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 Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse de verdade, não atratava meu coração Parece beijar por quem vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor, me cozinjoa, põe em mim E agora não tô mais disposto a te dar meu pé Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Sua vida de aventuras você vai seguir Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amargo de outras loucas, lembrando o meu sabor Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse de verdade, não atratava meu coração Parece beijar por quem vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor, me cozinjoa, põe o fim Agora não tô mais disposto a te dar meu pé Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras você vai seguir Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amargo de outras loucas, lembrando o meu sabor Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amargo de outras loucas, lembrando o meu sabor Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Se ainda dói é porque não consigo te esquecer Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Diz que você falou que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais e pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer, responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Alguém me diz que você falou que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais e pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer, responda se puder Se embora Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor, banda, é demais É um campo minado Se explodir o madeiro Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado O amor é bonito e gostoso O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado O dia em que nos conhecemos Alguma coisa em mim mudou Senti estar amanhecendo A noite da desilusão O dia se encheu de flores E o céu escuro se abriu E o sol que me embalou nos braços Achei calor em seu abraço Meu pobre coração sorriu A luz que reluziu nos olhos meus Melhou e refletiu nos olhos seus Foi muito mais do que eu imaginei Amor, te amo tanto que pensei Te amo tanto que nem sei Fica difícil de explicar Faltam palavras pra dizer Só não dá pra esconder A paixão em meu olhar Te amo tanto que perdi O jeito de me declarar Estava sangro pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar A luz que reluziu nos olhos meus Brilhou e refletiu nos olhos seus Foi muito mais do que eu imaginei Foi muito mais do que eu imaginei Eu não sabia o que eu imaginei O jeito de me declarar O jeito de me declarar Estava cego pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar 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 Não dá pra esquecer teus olhos nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora, mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sou fim novo todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Não dá pra esquecer teus olhos nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora, mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Meu bem, o que aconteceu? O nosso amor morreu, quem sabe um dia vai voltar Você fez parte de uma história, tá dentro da memória Talvez isso possa contar Quando dois seres como nós passam por momentos assim Vai por mim, vai passar, é só o temporal Pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão Coração, traz ela de volta pra mim Deixa que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar Um coração que um dia jurou te amar E seja aonde você estiver Você será minha mulher Meu bem, te amo tanto Quando dois seres como nós passam por momentos assim Vai por mim, vai passar, é só o temporal Pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão Coração, traz ela de volta pra mim Coração, traz ela de volta pra mim Coração, traz ela de volta pra mim E deixa que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar Um coração que um dia jurou te amar Só amar E seja aonde você estiver Você será minha mulher Meu bem, te amo tanto Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Não ligo se você nem tá ligando Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Só quero amar você Tô louco pra te ver 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 Tô louco pra te ver